Galera, hoje vim trazer pra vocês mais um conteúdo top de operações, tá bom? Se você gosta de vídeo, se você quer continuar trazendo mais vídeos assim para o canal, já se inscreve, deixa o seu like, tá bom? E compartilha o vídeo comigo, se você me ajuda demais a continuar trazendo mais vídeos como esse, beleza? Outra coisa, gente, se você quiser continuar recebendo conteúdos meus diariamente, me segue lá no meu Instagram, tá bom? Arroba OB de sucesso, tá passando aqui no cantinho da tela, lá tem muita coisa bacana pra vocês, Muitas operações diárias que saem nos meus reels lá, vídeo curto, né? Com operações explicadas, tá bom? Então me segue lá, tenho certeza que você vai gostar E outra coisa, se você quiser participar do nosso grupo do Telegram, o link está na descrição, tá bom? Lá tem uma postida 100% grátis pra você, é o que você entrar, você recebe, né? E lá tem muita gente, né? No mesmo barco que você, no mesmo barco que a gente, estudando o mercado, aprendendo todos os dias, né? E lá eu tenho certeza que você vai ter uma ajuda, vai conseguir adquirir o conhecimento necessário para lucrar nesse mercado, beleza? Então entra no grupo do Telegram, o link está na descrição. E é isso, gente, bora pro vídeo. Vamos lá. Vamos para o nosso vídeo de hoje. Vamos começar aqui. Vamos ver como é que tá, né? O geral do gráfico, tá? Eu vou sempre fazer isso. Bom, primeiro a gente tinha uma tendência forte de alta, né? O preço lateralizou, ó. E tá agora fazendo uma tendência forte de baixo. Não tá mais tão forte, né? Porque o preço já tá meio lateral também aqui, ó. Começando a lateralizar também. Vamos ver como é que ele vai reagir aqui, né? Nessa região de topo, tá? Vou marcar esse topo. Vou marcar esse fundo. Olha, cara. Podia eu pegar um put aqui. Mas eu vou pegar se chegar aqui, ó. Vou pegar se chegar aqui porque ele rompeu, né? O topo. Aí tá vindo aqui de uma estrutura de alta. Mas ele fechou, ó. Fechou dentro do comando. Fechou o preço dentro do comando, né? Pra mim é put aqui, tá? Pra mim é leitura de venda. Vamos ver como é que vai terminar essa vela, né, gente? Olha só. Aqui pra mim era put porque esse preço tá fechado dentro do comando ali, ó. Poderia não ser put de abertura, né? Mas aqui... Aqui pra mim é uma leitura de venda. Uma região que vai dar venda, né? O preço tá subindo já agora, ó. Fazendo essa estrutura de alta, né? Tá rompendo pra cima, realmente. Tá confirmando o rompimento. E aí vamos ver como é que vai terminar aqui essa operação. Como é que vai terminar essa vela, na verdade, né? Olha só. Cara, eu tô louco pra pegar uma compra aqui. Mas o preço tá abaixo desse lote, né? Deu um gapzinho. Tá abaixo aqui do lote. Vou ficar de fora também dessa vela, tá? Vou ficar de fora. Vou esperar o que ele vai fazer aqui, ó. A gente já tem que começar a se adaptar ao preço, né? Fazendo essa estrutura de alta. Ele já chegou aqui. Fez meio que um fundo duplo, né? E agora tá fazendo uma estrutura de compra. Tá? Já rompeu, né? Pra cima. Vamos ver como é que vai terminar aqui essa vela. Nessa região, né? Temos aqui um posicionamento vendedor. Vamos ver como é que vai terminar aqui essa vela. Olha só. Ó, vou de put agora, tá? Vou de put aqui porque o preço parou aqui nesse posicionamento. Certo? Parou no posicionamento e parou abaixo desse lote ali, ó. Comando. É um lote. É posicionamento de venda. Vou pegar um put aí, tá? Vou esperar o preço. Ó, pega mais taxa aqui em cima. É pra ter pega aqui, né? É pra ter pego aqui. Região boa de venda, tá? Aqui, gente, o preço tá subindo já, ó, bastante. Certo? Tá subindo bastante. Só que como ele chega numa zona onde tem um lote pra conectar e uma posição pra defender, né? Uma posição de venda, eu acredito que ele vai descer, tá? Acredito que ele vai sentir uma venda aí, né? Vai sentir a força da venda, tá bom? Peguei uma taxa na abertura. Não foi a melhor posição pra se pegar, né? Mas ali, ó, que era o ponto mais alto do posicionamento, poderia ser a minha entrada melhor, né? A minha melhor taxa. Vamos ver como é que vai terminar essa vela aqui, tá? Vamos ver como é que a gente vai se sair nessa operação. Ó, beleza. Não deu boa nem ruim, né? Porque aqui eu peguei taxa lá em cima e tomei loss nessa taxa de baixo. Mas, beleza. Deu pra perceber que ela ia respeitar de fato ali em cima. Que era onde eu deveria ter pego, né? A taxa máxima do posicionamento era aqui. O preço retraiu, ficou abaixo do lote de compra. Por que aqui é um lote de compra? Vamos lá. O preço começou um lote aqui, né? Nessa posição. Aqui teve um comando. O comando divide o lote. E aqui é outro lote. Então a gente tem dois lotes aí, ó. Certo? O preço formou uma posição de venda aqui, ó. Um posicionamento, né? Ou seja, uma reversão. Quando ele faz a reversão, aqui é uma região onde a venda se posiciona. Então o preço chegou, retraiu lá, ó. Ficou abaixo, né? Do posicionamento. E tinha taxas livres pra trabalhar. Ou seja, tinha uma taxa pra defender o preço, que era ali em cima. Ele ficou no domínio da venda, subiu. Tocou na taxa onde poderia defender o preço, né? Que era o preço máximo do posicionamento. A taxa máxima. E aí ele sentiu a venda de lá, beleza? Região boa aí pra venda. Eu peguei o put de abertura. Era óbvio que iria respeitar dali, né? Mas como eu sou, sempre pego de abertura no vacilo. Principalmente contra essa tendência aqui, ó. Então, gente. Não cometa o erro que eu cometo, né? Que é pegar sempre na abertura, tá? Esse é um dos grandes erros que eu cometo. Inclusive, eu tô tentando melhorar isso, mas já é um costume antigo, né? Então, é meio difícil. Mas vai dar certo. Vou mudar. Beleza. Vamos ver como é que vai terminar essa vela aí, ó. Vamos ver como é que vai terminar essa vela. Olha só. Tá atingindo um posicionamento, né? Que é uma dupla posição. Ali é o quê? Ali é um comando. Olha só. Ó, vou pegar o put, tá? Pegar o put. O preço fechou dentro do comando. Ó, fechou travado no comando, né? Aqui é uma dupla posição. Pra mim aí, o preço tem que cair, tá? Agora essa vela aí, pra mim, tem que ser vermelha mesmo. Vou pegar mais put aqui em cima, porque, poxa, essa vela vai descer, velho. Não tem jeito. Pegar mais put aqui na nova posição. O preço tá tocando lá. Na região de nova posição, né? Rompida. Beleza. Vamos ver como é que vai terminar essa vela aí, ok? Mas aí é put. Pra mim é put. Não tem jeito. Vamos lá. Vamos explicar o porquê, né? Por que que é put. Bom, dupla posição. Preço. É... De exaustão, né? Ou seja, preço que estica pra buscar um posicionamento. A gente tem o posicionamento aqui, ó. Certo? Região de venda. Posicionamento. E o preço fecha ainda por cima. Então, fechou travado no comando, ó. Ou seja, fechou como taxa única, né? Quando eu falo fechou, é taxa única, tá, gente? Ele fechou... É travado no comando, ó. Como taxa única ainda. Sem pavio, sem interesse de alta. Então, aqui esse preço... Cara, não tinha como. Aqui tinha que cair, né? Porque se não cair, você podia largar de mão mesmo. Larga de mão que aí não dá mais nada certo não nesse gráfico. Viu? Porque aqui, ó. Dupla posição. Exaustão do preço. Buscou o posicionamento. Atingiu um comando. Travou. Não deixou pavio. Não deixou interesse de subir. Cara, se esse preço não cai, valga de mão. Viu? Vai ficar salto com o que eu vou fazer. Que hoje não é seu dia, não. Mas deu boa, né? Muito linda a operação, tá? Inclusive, se você ainda não assistiu o vídeo, né? Sobre o setup de exaustão do preço, né? Dupla posição mais a exaustão. Tem aqui no canal, tá bom? Procura aí. Dupla posição OB de sucesso. Procura na barrinha do YouTube, tá? A barra de pesquisa. E é isso. Deu muito boa, tá? E bora pra nossa próxima operação, né? Gente, passando aqui rapidão pra dar um recadinho pra vocês. Seguinte. Se você tem interesse em aprender a operar nesse mercado. Tem interesse em aprender a ter resultados positivos, né? No gráfico, de fato. Aprender a conversar com ele. Aprender a como operar no gráfico. Me chama aqui no privado, tá bom? Estamos de vagas abertas para a nossa mentoria. Se você quer aprender a operar assim como eu opera. E assim como os meus alunos operam, né? Já conseguem ter ótimos resultados em opções binárias. Se você está cansado de perder. Me chama no privado, tá bom? Vamos resolver isso aí. Vamos aprender a lucrar de verdade no mercado. Beleza? Então, é isso aí. Me chama no privado pra gente acertar direitinho essa mentoria. Pra gente fazer você virar o jogo, né? Pra você aprender, de fato, a ter resultados positivos no gráfico, certo? O que é que tem de diferente da minha mentoria grátis pra minha mentoria paga? Bom, lá tem muita coisa, né, gente? Muito conteúdo diferenciado. Muita coisa que não passou aqui, tá? Muito detalhe. Muita coisa que você vai entender realmente como funciona. Que aqui eu falo só por cima, só por alto. E lá você vai aprender de verdade, né? Como ler o gráfico. Como somar confluências. Como aprender a fazer análise assim como eu faço, tá bom? Então, me chama lá. Bora virar esse jogo. É isso? Continuo com o vídeo. Galera, dando continuação aqui ao nosso vídeo, tá? Aconteceu um probleminha aqui, né? Mas já voltamos, tá? E deu tudo certo, graças a Deus. Não perdemos a gravação. Então, eu vou continuar de onde a gente parou. Beleza? E aí, é isso aí. Vamos lá. Vamos começar aqui de novo, né? Já estamos na segunda operação do dia. E aí, vamos ver, né? Como é que vai terminar essa vela aqui, tá? Vamos ver como é que vai terminar essa vela. Isso aqui é uma vela de comando, né? Velinha de comando. Vou marcar essa posição aqui que levou o preço lá pra cima. E vamos ver aqui o que vai acontecer. Ó, o preço já tá revertendo, né? Tá revertendo aqui. Vamos ver. Bom, vou pegar um put aqui, ó. Nossa, velho. Poxa, delay danado, cara. Também demorei demais pra pegar. Eu vou pegar esse put porque o preço não volta pra dentro do lote, tá? Peguei o putzão aí, ó. Porque o preço não voltou pra dentro do lote, tá? Apesar de que eu tô bastante com medo, né? De ele já começar a voltar aqui nesse comando, ó. Tá bom? Mas vamos lá. Vamos ver aqui como é que vai terminar. Peguei o putzão por conta desse movimento forte de baixo, certo? O preço reverteu aqui. E deixou esse longo pavio aqui pra baixo, ó. Ele tá vindo aqui dessa região de fundo, né? Como resposta da compra. Mas como ele não conecta aqui em cima, eu acreditei na venda, tá? Essa minha taxa aqui vai praticamente impossibilitar o win pra nós, né? Mas beleza, ó. Tá dando ruim, né? E o motivo aqui já é mais ou menos claro pra gente. A gente já consegue identificar, né? Aqui é o quê? Fundo. O preço não rompe esse fundo aqui. Reverte. Tem espaço até essa defesa, ó. E ele tá seguindo de alta. Beleza? Tudo bem, né? Tudo bem. A gente tomou o loss. Vamos aceitar aí. Peguei também uma taxa muito ruim. Era quase impossível, né, Dio? Por isso chegar naquela taxa ali. Visando como tava a força do movimento. Mas vamos ver aqui como vai terminar essa vela. É pra gente pegar aqui. É uma operação, tá? Vou pegar a última de hoje. A gente tomou o loss aqui. Vamos aceitar. Não tem problema, né? E é isso. Ok? Vamos ver como é que vai terminar essa vela. Ele tá descendo bastante. Tá descendo bastante. Beleza. Vamos ver. Vamos ver como é que vai terminar. Rompeu pra baixo, né? Eu vou de put aqui, tá? Eu vou de venda aí pra acabar agora. Finalizar tudo. Vou finalizar aqui essa operação com venda, né? Finalizar aqui esse vídeo com venda hoje. Ok? Que é basicamente o seguinte, gente. Basicamente é movimento de venda, certo? Movimento forte de baixo. Preço reverteu aqui. Peguei put nessa e não deu, né? Subiu, deu continuação. Tudo bem. Ele veio aqui de resposta aqui nesse fundo, ó. Certo? E aí tinha espaço até aqui. Tinha espaço até ali em cima. Ok. Ele reverteu aqui. Agora rompeu o fundo. Rompeu esses outros fundos aqui. Rompeu o comando, né? E aí pra mim é put, tá? Movimento muito forte de venda, né? Aí não tinha como. Não tem como. Aí tem que cair. Olha só. Vamos ver como é que vai terminar. Aparentemente vai dar um loss, né? Aparecendo que vai dar loss. Aparecendo. Vamos ver. Ixi, gente. Vai ser um infarto. Um infarto. Quase deu loss, né? Quase deu loss, mas... Felizmente deu bom. Tá? Quase deu loss, né? Beleza, gente. Agora parando de brincadeira. É isso, tá? É isso. Vamos lá. Vou explicar novamente as minhas duas entradas finais aqui pra vocês. Pra vocês entenderem. Bom, tem um fundo aqui. Fundo aqui, certo? O preço chegou aqui de venda, ó. Vou começar explicando essa, tá? O preço chegou aqui de venda. Reverteu nesse fundo, ó. Não rompeu ele. Certo? Ele sentiu aqui uma resposta da compra e não rompeu. Tudo bem. Beleza. Aí o que eu pensei, ó. Como tá uma tendência forte de baixo, né? E ele rompeu aqui a abertura desse lote. Eu vou pegar meu pute aqui. Só que... O que eu esqueci, né? A informação que eu não adicionei aqui foi o seguinte. Se esse preço tivesse retraído aqui, ó. Era uma entrada válida. Né? Se ele tivesse retraído rejeitando ali no lote. Só que ele não rejeitou, ó. Ele não rejeitou lá. Ele tinha espaço até lá. E tinha espaço até a defesa que é lá em cima. Certo? E aí ele subiu de fato, né? Ele subiu realmente. Ok. Deu o lote aqui na gente. Tudo bem. O preço reverteu na próxima. Rompendo agora o fundo. Aqui, ó. Esse fundo. Esse fundo. Esse fundo aqui também. Certo? E o comando. Aqui rompeu coisa demais, né? Além da tendência forte de baixo, ó. Tendência muito forte de baixo. Certo? Então aqui era pute por conta disso. E foi o que aconteceu, né? Peguei meu putzão aqui. E deu muito boa. Certo, gente? Então é isso. Basicamente isso aí, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Se você gostou, né? Já se inscreve no canal. Deixe seu like aqui embaixo. Tá? Para que eu possa trazer mais vídeos como esse. Beleza? Então é isso. Valeu. Um abraço a todos. E até a próxima aula.